Orar costuma fazer bem E recordo que nós lançamos no mês de março o nosso livro Orar Faz Muito Bem Um livro que tem ajudado muitas pessoas a crescerem na vida de oração através do Pai Nosso ensinado por Jesus No dia 18 de maio, no sábado, eu estarei em Aparecida e a partir das 10h30 da manhã Na Livraria Santuário, que fica no subsolo da Basílica do Santuário Nacional Nós vamos apresentar este livro às pessoas que ali estiverem no dia 18 de maio, sábado, em Aparecida, São Paulo Se vocês estiverem Aparecida ou passando por lá, tem a oportunidade de se encontrar conosco Nesta divulgação do livro que faremos no subsolo do Santuário Nacional Iniciamos assim esta oração da manhã Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo E assim unidos, ouçamos o Evangelho desta quinta-feira Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículos de 16 a 20 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Pouco tempo ainda, e já não me vereis E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo Alguns dos seus discípulos disseram então entre si O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo, e não me vereis E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo Então disse-lhes Estáis discutindo entre vós, porque eu disse Pouco tempo, e já não me vereis E outra vez pouco tempo, e me vereis Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis, e vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza Se transformará Em alegria Palavra da salvação Glória a vós, Senhor No evangelho de hoje, várias vezes Jesus fala Neste momento me vereis Mas um pouco de tempo não me tereis Mas depois me vereis novamente Isto se repete várias vezes no diálogo Mas de qualquer forma Jesus está a dizer Que no final de sua vida Exatamente nós estamos aqui na última ceia Ele será tirado do meio deles E será sepultado Morto e sepultado Por isso então Não me vereis Porém depois ele vai ressuscitar E os seus discípulos O verão novamente glorioso e ressuscitado E depois da ressurreição Ele vai subir ao céu De corpo e alma É a ascensão de Jesus Então vem o não me vereis novamente E agora nós Depois da ascensão de Jesus Aguardamos a sua segunda vinda Que no creio rezamos Donde há de vir julgar Os vivos e os mortos Então Jesus faz todo este diálogo No evangelho de hoje Para explicar Ele está com eles na última ceia Vai sofrer a paixão Morte Será sepultado Então será tirado do meio deles Mas depois vai ressuscitar E aparecerá no meio deles E depois vai subir aos céus E então sairá do meio deles E o Espírito Santo virá Para os fortalecer São essas realidades finais Da vida de Jesus E depois sua gloriosa Ressurreição e ascensão É a isto que se refere O evangelho de hoje E depois Jesus termina Fazendo aqui uma comparação Entre tristeza e alegria futura No momento da paixão de Jesus Do seu sepultamento Eles vão ficar tristes Os discípulos Mas depois Com a ressurreição Vão se alegrar Aqui é uma comparação Como uma mulher Que está na hora do parto Ela sofre as aflições E as dores do parto Mas depois do nascimento Da criança Vem a alegria Assim os discípulos Vão passar pela dor Do calvário Da cruz Mas depois Com a ressurreição De Jesus Vem o renascimento A vida nova Amanhã do domingo De Páscoa É a grande alegria Lembremos aqui Que a Virgem Maria Também acompanhou Esse momento Da paixão de Jesus Sofreu junto Mas sofreu sempre Com fé E com fortaleza E depois Se alegrou Na ressurreição Peçamos hoje A intercessão De Nossa Senhora Para que saibamos Nós Viver Na nossa fé Mesmo nas alegrias Ou nas tristezas Rezemos Com você E por você Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus Manso e humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Nesta quinta-feira Fique na paz E na alegria Que vem de Jesus Abençoado o dia A você E sua família Abençoa Senhor As famílias Amém